Amigos, meu nome é José Carlos Dourado, eu estou em locução comercial há muito tempo já, só em Rádio FM, eu fiquei 25 anos, trabalhei em Rádio AM e tudo mais. Eu queria aproveitar aqui esse momento aqui no canal para passar algumas dicas para vocês que querem entrar para esse mundo, o mundo da locução, o mundo do rádio, o mundo de falar em público. Então, muita gente gostaria de trilhar esse caminho e às vezes não tem uma orientação de uma pessoa que já está há bastante tempo nesse ramo. Olha bem, algumas dicas para vocês. A primeira dica, não precisa usar um microfone caro. Esse microfone aqui, por exemplo, é um microfone caro, mas não precisa ser um microfone caro, porque o importante não é só o microfone. O microfone é importante, é muito importante, sim, claro, ele vai reproduzir a sua voz como ela é, natural, você pode falar de forma natural e ele vai reproduzir exatamente o que você falou, da forma que foi e com o timbre que você usou. Mas você pode usar qualquer tipo de microfone, desde que seja razoavelmente bom. Por exemplo, esse microfone, um microfone bom, microfone dinâmica, um microfone bom, um AKG, esse microfone aqui é um Shure SM7. Mas você pode usar qualquer microfone, desde que tenha um mínimo de qualidade para você transmitir uma boa mensagem. A segunda dica é o fone de ouvido. O fone de ouvido é interessante, por quê? Porque quando você fala, você precisa ouvir o que você está falando, você se sente melhor falando, ouvindo o que você está falando. Com o fone de ouvido, olha aqui, você coloca o fone, você se ouve, você vai ouvir o que você está falando, mas não coloque o fone nos dois ouvidos. Deixa um de fora, coloque em um, ó, e o outro deixe livre, tá? Porque assim, você vai poder ouvir sua voz naturalmente e o outro lado, você vai ouvir através do equipamento. Não deixe muito alto, porque o som vaza daqui para o microfone, fica um som rachado. Outra coisa, o fone deve ser de boa qualidade para que ele tenha essa espuma, tá vendo? Ela ajuda a não deixar vazar o som do fone para o microfone. Só você vai ouvir o fone, o microfone não precisa ouvir o fone. Caso você não queira usar o fone, eu prefiro não usar, coloque a mão, faça uma concha, olha aqui, ó, a mão assim, ó, ó. Você pega aqui, ó, atrás da orelha, tá vendo? Faz uma concha, essa concha aqui, ó, é como se você estivesse ouvindo, faz um teste aí na sua casa. É como se você estivesse ouvindo sua voz através de um alto-falante pequeno, pouco volume, mas melhora muito a forma que você está falando, você consegue falar com mais tranquilidade, porque você está se ouvindo, ouvindo o que você está transmitindo. É importante, eu gosto de falar com essa concha aqui no ouvido, e muita gente usa isso. Outra dica, se você vai fazer um texto calmo, um texto com interpretação, um texto documental, você deve falar no máximo a quatro dedos de distância da boca. Ó, é o máximo, quatro dedos de distância. Eu uso três, três dedos de distância. Eu tenho a voz um pouco mais educada, porque é muito tempo que eu falo em microfone. Então, uso três dedos. Mas caso você vá fazer um texto para carro de som, um texto muito dinâmico, que precisa muita pressão de voz, aí use um palmo. Ok? Ó, um palmo. Essa distância aqui. Outra dica, você tem que nivelar a sua voz, manter a sua voz nivelada, usando todas as palavras completas. Falar palavras completas. Não fale palavras cortando o final, comendo trechos das sílabas. Não pode. Você tem que falar a palavra completa. Então, se você vai falar completamente, você tem que falar completamente. Não pode falar completamente. Completamente. Não pode ser assim, tá? Tem que ser uma palavra completa. Então, isso é importante. Mas como você fala a palavra completa? Você tem que manter o mesmo volume, desde a primeira sílaba até a sílaba final. Por exemplo, extraconjugal, olha, extraordinário, extraordinário. É o mesmo nível de pressão, de ar que você solta, desde o início, extraordinário. Não pode ser extraordinário, extraordinário. Entendeu? Comer o final, extraordinário. Comer o final, não pode. Extraordinário. É tudo completo. Outra dica. Você pode usar as mãos para poder falar. É bom. Não tem ninguém no estúdio com você. Mas quando você usa as mãos, você está falando com alguém. Porque o importante da locução é você falar com alguém. Você não está falando para você. Quando você está fazendo uma locução comercial, de uma propaganda, seja o que for, você está falando para alguém. Fale para a sua caneta. Eu agora estou gravando aqui, né? Não seria nada agradável eu estar falando para uma caneta, né? Não teria graça nenhuma. Mas quando você está falando em um estúdio, você não está com nenhuma câmera ligada. É só o microfone. Fale para a caneta. Por exemplo, você quer dizer... Uma hipótese, né? Vamos colocar aqui. Abóbora Maranhão, 3,99 o quilo. Uma hipótese, né? Abóbora Maranhão, 3,99 o quilo. Lembre-se, não é abóbora. Abóbora é abóbora, 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 abóbora. Entendeu? Vamos falar para a caneta? Vamos lá. Abóbora Maranhão, 3,99 o quilo. Você está falando para ela aqui, está vendo? Então, a pessoa que está ouvindo lá do outro lado, pelo rádio, pelo celular, sei o que for, ele vai achar que é para ele, não é? Você falou para a caneta. Agora, se você fala sem nada, dá a impressão que você está apenas lendo. Abóbora Maranhão, 3,99 o quilo. Não. Fale para alguma coisa. Fale para o óculos. Abóbora Maranhão, 3,99 o quilo. Estou falando para você, abóbora Maranhão, 3,99 o quilo. Abóbora Maranhão, 3,99 o quilo. Está vendo? Faça gesto. Mexa com o olho. Fala com a mão. Abóbora Maranhão, 3,99 o quilo. Fale assim, porque você fazendo gesto, você está falando com alguém. E esse alguém é, hipoteticamente, aquelas pessoas que estão te ouvindo lá do outro lado. Que você nem sabe quem é, mas ele está te ouvindo e achando que é para ele. Entende? É assim que funciona. A mágica é essa. É falar para alguém. Uma dica agora sobre como falar nivelado. Como manter sua voz nivelada. Não tendo altos e baixos. Manter o mesmo nível do começo ao fim. Claro que existem equipamentos como compressores, expansores de voz. Enfim, para ajudar nisso. Mas vamos fazer isso nós mesmos. Na garganta, quando precisarmos falar em público, falar num ambiente que não tenha os equipamentos, nós vamos conseguir fazer isso. Então vamos lá. Como é que é? Você tem que falar com uma voz nivelada, normal, como você conversa. Você vai falar no microfone, você vai falar na gravação da mesma forma que você fala normalmente. Como você fala no dia a dia. Como você fala na rua, com seus amigos, com sua família. Olha, é da mesma forma. Não mude. Não imposte. Não faça uma locução. Não. Agora eu vou falar no rádio? Vou falar na gravação? Então é diferente. Não, não é diferente. É a mesma coisa. É como estou conversando com vocês. Estou falando com aqui, agora nesse microfone, da mesma forma que eu estaria gravando. Ofertas do supermercado Maçã Verde. Abóbora, é a mesma coisa. Ofertas do supermercado Maçã Verde. Olha, meu amigo, tudo bem com você? É a mesma coisa. Então se você quiser falar, ofertas do supermercado Maçã Verde. Não, não fica bom. Não é assim. Ofertas do supermercado Maçã Verde. Nada disso, cara. Ofertas do supermercado Maçã Verde. Ofertas do supermercado Maçã Verde. Oi, tudo bem? Como vai? Como é que está? Como é que está a sua família? Como é que você está passando? Tudo certo? Ó, amanhã a gente vai sair para comer aquele churrasco, bater aquele papo, nós, entre os amigos. Está vendo? É a mesma coisa. Não pode mudar nada. Você tem que ser a mesma coisa que eu estou conversando aqui com você. É a mesma coisa que se eu estivesse dizendo maçã, R$ 4,99 o quilo. Amanhã a gente vai sair para a rua para comer um churrasco gostoso. Eu, você e os amigos vamos passar bons momentos lá com a família. Olha como é que é a mesma coisa. A gente tem que manter o mesmo tipo que você conversa. Porque senão você fica uma pessoa diferente. Uma pessoa impostada. E essa pessoa não agrada. Não é por aí. Também na hora que você vai fazer uma locução, não use gírias. Por exemplo, colocar aquelas coisas tipo, tipo, não sei o que. Você vai comprar, não sei o que, tipo. Não coloca né. Outra coisa que a pessoa usa muito na locução é o né. Você vai no sei o que, né. Não sei o que, né. Tira o né. Tira o tipo. Tira o entendeu. Essas coisas assim, ó. Entendeu? Amanhã a gente vai comer um churrasco muito gostoso, entendeu? Vai ser legal. Você leva a sua família, entendeu? Vai ser muito bom estar com vocês lá, né. Ah, eu gostaria muito que você colocasse lá o seu carro para lavar para poder ficar bem limpinho, né. Nada disso, cara. Não pode usar isso aí. É. Amanhã a gente vai comer um churrasco. Vai ser muito bom. Leve o seu carro bem limpinho. Ok. É assim, tem que ser desse jeito.